Então, fala galera! Marcelo aqui pra mais um vídeo e galera, dessa vez não tô aqui montando um PC do AliExpress Tô montando um PC que eu comprei todas as peças aqui de amigos e da internet Então é tudo aqui no Brasil mesmo, certo? Só que é um PC de entrada, então achei legal trazer pra vocês Eu vou deixar aí a tabela de preço aí que eu sempre faço no começo dos vídeos Pra vocês terem noção de base de preço Aqui tá uma placa-mãe, um kit que eu comprei pronto já de um amigo meu, que ele tava se desfazendo Esse aqui custou, se eu não me engano, foi R$ 800, é um i5-3570K, com cooler box A placa-mãe é uma da Intel aqui, Intel DH-67-CL E aqui, dois pentes de memória de 4GB cada um Esse aqui foi o kit de R$ 800, e mais a fonte Agora que eu lembrei, mais a fonte é R$ 800, certo? Que é uma CX 430 Aí aqui, eu tenho a GTX 1650 de 4GB da Zotac Aqui tá ela, é um cooler, não tem conector de energia Comprei aí por R$ 600, usada também E aqui tem o HD de 1TB e um SSD 120 da data Esse aqui custou R$ 250, esses dois aqui E por fim, o gabinete que é um, eu ia dizer PCS, mas não é É um da, como que é, da Pichal Um Magpie 3, se eu não me engano Ele já vem com 3 cores na parte da frente Ele é tudo, ele não é acrílico, ele é tudo vidro temperado, beleza? Bom, desculpe a iluminação, né? E se tiver barulho de chuva, é que tá chovendo Mas eu vou dar início à montagem Então espero que vocês gostem aí E já vão se inscrever no canal, beleza? Esse é um videozinho bem curto E se inscrever no canal, beleza? E bom, galera, a princípio tá finalizado aqui o PC Vou levar ali pra bancada pra gente tentar ligar ele agora, beleza? Bom, galera, então, tamo aqui dando continuidade aqui aos testes Na verdade, o primeiro teste, né? Eu recém montei o PC, vi que deu vídeo ali, certo? E tamo aqui, ó Lembrando a configuração i5, processador i5-3570K Tá aqui, né? 77 graus, 78 Ele fica batendo 100% de uso quase o tempo todo E 3.6 GHz É o clock dele, certo? E tem 8 GB de memória RAM Ou seja, pra esse jogo vai dar Pros jogos que a gente vai testar, todos eles vão Vai ficar bom, não vai faltar Agora aqui, se fosse testar num Warzone, por exemplo Talvez não, certeza que ia precisar um pouquinho mais Daria pra jogar, mas, né? Ia ter que melhorar um pouco, sim E outra Aqui, tá Placa-mãe é uma DH67CL Da Intel mesmo É fabricada pela própria Intel Então Placa de vídeo GTX 1650 Da Zotac Modelo de 4 GB Certo? Bem boa a placa Aqui, vocês tão vendo, eu já coloquei pra gravar as médias Ó, tá vendo que a placa de vídeo, ela fica Até agora, o máximo que eu vi foi bater 88% Agora, acabou de bater Às vezes ela bate 100%, mas o que tá limitando mesmo é o processador Mas, dá pra jogar O FPS tá bom, ali ó, média 128 FPS Tá com Tá com... Ali ó, a mínima deu 72 E tá ali, ó 140, 150 FPS Será que aqui eu tô num lugar fechado, mas vamos pra um lugar aberto agora Lembrando, fonte Corsair CX 430 É... Gabinete, o... Como que é da... Pichau Magpie 3 Ele vem com 3 cooler azul na frente Só faltou ele ser acrílico Quer dizer, ele não é acrílico, ele é vidro temperado Só faltou ele ser fumê, tanto na lateral quanto na frente E faltou vir um cooler aqui atrás, né Já podia ter, né Mas, enfim Não é um gabinete tão caro assim, né É um preço até... Razoável Então, compensa, né Dá pra botar um cooler depois Pra essa configuração aqui, nem vai precisar Porque o processador ali, ó Ele bate... Não chega a 80 graus A placa de vídeo bem fria Que... Agora que ela bateu quase 100% E 97% Ela fica nessa média Se eu acho que se fizesse um overclockzinho Talvez o processador melhorasse Talvez ele conseguisse ficar com a média de... De FPS mais alta Né Mas, infelizmente Eu não fiz nesse vídeo, certo E nem sei se eu vou fazer agora Estamos testando E agora vamos pro Fer Pra ver o que que dá Ela tá usando só 2 GB da... Da placa de vídeo ali, ó Mas tá rodando bem Não dá pra se queixar Ah, me preciso de mostrar o gráfico Ah, dá tempo de mostrar se eu quero me matar Deixa eu me cercar aqui, ó Configurações da tela cheia 1920x1080 Serifo HD FPS ilimitado Tá com o V5 desativado E aqui tá tudo no épico Somente com as sombras desativadas Tá Então, tá rodando lisinho Deixa eu me matar aqui Eu podia ter me matado Ou deixado o cara me matar Sei lá Tem um cara aqui? Ah, não Aí, ó Pronto, morreu Agora deixa eu me matar Nossa, fiquei com 9 de vida Mas enfim Tá rodando super bem Vamos esperar ele renascer Pra ver o que que vai acontecer Que se você fizer um overclock nesse processador Agora que tem mais gente Já tá Deu uma mínima de 49 Só que ele roda liso praticamente o tempo todo Aqui tem o frame time Aqui, ó Ele fica dando bastante Parece que fica dando spike ali Mas pra mim tá rodando normal Então não dá pra reclamar, né? E outra Processador aí Processador bom até 35, 70k 35, 70k Isso mesmo Show de bola Não matei ninguém Queria Eita, tá me dando solução agora Como eu vou gravar o vídeo assim? Vou gravar uma média de uns minutinhos E cada um Ah, lembrando Eu me esqueci de falar Tem SSD de 120 E tem o HD de 1TB, certo? Da Seagate O SSD de 120 é da A data Eita, por que que ele ficou parado? Nossa, ele matou o cara, hein? Mas só onde tá aqui ele morre Ou não Já tomou 2, não morreu E tem outro cara me atirando Você tá me atirando, cara Fica parado aí Meu Deus, mas isso aqui Que estranho que tá isso aqui Mas enfim Tem um monte de Parece bot parado Sei lá Mas enfim Vão pro próximo teste aí Pro próximo jogo E vamos ver como ele se comporta Bom, galera Então dando sequência aqui Nossa bateria de testes Estamos aqui na No The Forest Como de costume, né? Eu sempre faço os testes aqui Porque é um jogo que eu falo Que ele puxa muito a placa de vídeo, né? E não deixa tanto no processador Então a gente vai ver aqui Como se comporta Certo? Eu sei que às vezes O pessoal pode pensar Ah, isso é um jogo ruim Que não dá pra ter base E tudo mais Ah, eu não diria isso Dá pra ter uma base É que eu não tenho tempo Pra baixar tudo o jogo Até porque eu tenho que entregar Esse PC hoje, hein? Mas enfim Dá pra ter uma noção Assim De como vai se comportar Que nem aqui, ó Tá com o gráfico Tudo no máximo Opções, ó Full HD 1920x1080 Tá sem limite DX11 Aqui o gráfico Tá tudo no máximo Esse lado aqui E aqui do lado direito Esses três primeiros Estão tudo no máximo O resto é tudo Efeito que eu desabilito Porque na minha opinião O jogo fica mais feio Então aqui, ó Tá rodando 40 e poucos FPS Porque eu tô no meio da mata, né? Mas como eu sempre digo Ele é um jogo que você não precisa De tanto FPS pra jogar Até porque Não é multiplayer Nem nada, né? Até dá pra jogar multiplayer Só que O que eu quero dizer É que não é competitivo, né? Então dá pra se divertir igual Aqui quando a gente sai Do meio da floresta Que daí fica com menos shaders E efeito Pra plaga de vídeo carregar Ele fica mais tranquilo Mas aqui a gente Testa esse jogo Porque ele fica Puxando 100% do chip Né? Da 1650 Normal, né? Não tem TI Eu ia falar TI Mas não existe Da GTX 1650 Ou 1650 Então aqui a gente testa Ver como que vai ficar A parte da temperatura E tudo mais Eu dou uma andada por aí O i5 ali, ó Fica mais tranquilo 40% Não chega a 50% de uso Eu não sei se eu cheguei A falar no outro teste, né? Mas a primeira linha As duas primeiras linhas São relacionadas A placa de vídeo No caso tem temperatura Uso Clock E a velocidade do cooler Ele não marca os RPM E daí na segunda linha Ali tem a memória Relacionada à memória Da placa de vídeo O uso de memória E o clock dela A terceira linha É o processador, né? Como eu já falei Temperatura, uso e clock também Aqui tá 3.7 Quase Ali bateu 3.8 Então aqui tem Memória que eu tô usando Quase 5 Não tá? Tá 4.6 giga Vamos sair aqui mais No limpo aqui Ele vai aumentar o FPS É, aqui ele fica melhor Porque daí não tem Que carregar os shaders, né? Ó, fica mais tranquilo daí Mas é um jogo Que eu me divirto Bastante Eu já zerei ele Umas quantas vezes, né? É bem Bem legal Inclusive recomendo Quem quiser jogar Não é um jogo tão caro, né? É bem bom o jogo E daí No caso O cara ali tá me chamando Mas não vou poder falar agora Mas enfim É... É um jogo que é legado jogar Pra quem gosta desse mundo De sobrevivência, né? Modo sobrevivência É bem legal Aqui, ó É bem show de bola Deixa eu dar mais uma andada No meio do mato aqui Pra... Pra ficar mais pesado, né? Lógico Dá pra diminuir Uma qualidade gráfica, né? Daí aumenta o FPS Mas o jogo Fica muito bonito, sim Daria pra eu testar Em outros jogos Tipo GTA 5 E tudo mais Só que são jogos pesados E eu não tenho um HD Com esses jogos salvos Que é só botar no PC E rodar, sabe? Então eu sempre Tenho que baixar o jogo, né? Embaixei aqui O CS O... O The Forest E ali o Fortnite Vai o dia Pra mim baixar Com a minha internet Então é por esse motivo Que eu não consigo testar Com muitos jogos Quando eu não tenho tempo, sabe? Então é por esse motivo Eu vou estar testando Esses três, mas... Né? Bom, aqui no The Forest Já deu pra ter uma noção De como funciona Então vamos pro CS Que é o último jogo E daí vamos ver Como você comporta Beleza? Bom, então galera Dando aqui continuidade Aqui os testes, certo? Nosso terceiro E último jogo Também no CS GO Aí Tô medindo as médias Da FPS já Se vocês quiserem Dar uma olhada aí Esse aqui eu tô jogando No modo mata-mata Que é aquele um lá Que conforme você vai Subindo em nível Você vai trocando arma Aí já era Mas enfim Tá aí a nossa Os 535-70K Né? Tá com 68% de uso 65 graus 65 graus Bem tranquilo A placa de vídeo Tá 80% 45 graus Tô usando Quase 5 GB De memória RAM Tá Média até agora 474 FPS Esse mapa aqui Também é um mapa Meio leve Né? Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui ó Vídeo Aqui Aqui tá Full HD Minas vezes Foi em 80 Tela cheia E que tá tudo Os gráficos Tudo no máximo Como sempre Né? E esses 3 últimos Tá desativado Aí tinha um cara aqui Ali Eu gosto de jogar Esse modo Na verdade O modo que eu mais gosto É jogar esse aqui Acho que mais dá Ah meu Droga Quase É bem divertido Esse modo aqui Lembrando que a placa de vídeo Tem A 16,50 Né? Ela tem 4 GB Tá aqui do lado Aqui Provavelmente vocês estão vendo E tomar que dê Pra ver bem, né? Não vai ficar Aquelas coisas Mas infelizmente É o que a gente consegue fazer Ali Foi de novo Vou gravar um pouquinho Cada jogo, né? Esse aqui é o último, né? Que eu já gravei O Fortnite De Forrest Então Eu não vou conseguir gravar outros Porque eu já vou ter que Opa, tem um stunting Eu tenho que Levar esse gabinete Esse PC Pra casa do meu amigo E daí Não vai dar tempo De testar outros jogos Mas já dá pra ter uma noção Do que ele vai rodar, né? O preço E as peças Estão tudo Todas na tabela No começo do vídeo Ali, né? E não tem erro Vamos ver aqui Deixa eu ver Um pouquinho aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Droga Esse mouse Que eu tô usando aqui Ele tá meio que Enroscando Parece E as vezes A gente No Fortnite Percebi Porque quando a gente Vira muito rápido Ele Acaba Não virando Deu Por isso Que as vezes Eu fico virando Mais devagar Ai meu Deus Eu morri Enfim Vamos matar esse cara aqui Nice Yes Very nice Uma roda super de boa Nossa Fica bem tranquilo É uma opção, né? Ai, tava atirando Meu amigo É uma opção, né? Pro cara que consegue Comprar as plaquinhas Com o valor mais em conta O problema É você paga muito Dinheiro numa Na plaga de vídeo Dessa Tipo uns 800 900 reais E é caro Na verdade É o preço dela Que tá no Nos usados Mas é Caro Desenhei o cara ali Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Né? Dos testes Infelizmente Não pude testar Em outros jogos Mais pesados Mas dá pra ter uma noção Ele vai rodar os jogos E é isso aí Espero que tenham gostado Deixa seu like aí no vídeo Valeu Falou E fui Regional Esperamos Como vocês Por favor Esquipo Minha Minha